Quem se lembra da história de Ana? Aquela mulher que foi até o tempo orar e pedir a Deus um filho? Ana amava a Deus. Ela queria ser mãe, mas não conseguia ter um filho. Ana e seu marido foram ao tempo e Ana orou ao Senhor Deus, dizendo, se o Senhor me der um filho homem, eu farei com quem te sirva por toda a sua vida. Ana era sacerdote e viu Ana orando. Ela explicou, estou chorando alto para Deus, porque eu quero que ele responda a minha oração. Ela gentilmente disse a ela, vá em paz, que Deus te dê o que você pediu a ele. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do Universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do Universo? Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus, que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz do Deus, quero ouvir. Quero ouvir a voz do Deus, quero ouvir. Aleluia! Aleluia!